Você já olhou pro céu durante o dia ou esfregou o olho e percebeu algumas manchinhas estranhas flutuando na sua visão? Olha, o meu já tá aqui agora, velho, com essas luzes aqui. É só fechar que dá pra ver os bichinhos. É... Bom, tenho certeza que isso deve ter acontecido com você pelo menos uma vez. Mas fica tranquilo porque você não tá ficando louco, não. E também não tá com problema de visão. Isso não acontece só com você, não. Muita gente também vê essas coisinhas voando. Mas você sabe o que é isso? Será que são seres invisíveis que vivem na nossa atmosfera? Ou são coisas que vivem dentro do nosso olho? Bom, vocês vão ver que a explicação pra isso é muito mais simples do que você imagina. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume vai deixando logo o seu joinha. Deixa o joinha aí porque ele não custa nada e ajuda bastante a gente aqui do Você Sabia. E agora então, se já deixou o joinha, deixou? Tô de olho? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Coisinha Branca Marques. E bom galera, se você aí é uma pessoa que vê com frequência essas manchinhas brancas no seu olho e pode até ficar incomodado com elas, saiba que esse fenômeno é muito mais comum do que você imagina. E você, na verdade, não precisa se preocupar. De acordo com o Passion Education Institute, 70% das pessoas do mundo inteiro tem essas visões de coisinhas flutuantes nos olhos. E você aí que tá se perguntando, mas que coisinha é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Calma que a gente vai explicar. Geralmente essas coisinhas que estamos falando parecem com pequenas minhoquinhas, teias de aranha, nuvens ou insetos transparentes que ficam entre a nossa visão e algo que a gente tá enxergando. E isso pode acontecer quando a gente esfrega os olhos ou quando olhamos por um objeto muito claro ou brilhante. Como por exemplo, quando olhamos para a luz ou para o sol. Agora eu tô vendo a luz aqui, ó, piscando no meu olho. Mas afinal, o que é isso, galera? Vamos ver juntos nesse vídeo. As manchas flutuantes. Bom, pouca gente sabe, galera, mas essas minhoquinhas transparentes que aparecem nas nossas visões têm um nome. Elas são chamadas de moscas volantes. Na hora que vemos essas manchas, dá a impressão que elas estão na nossa frente. Como se a gente pudesse passar a mão e pegar esse objeto. Mas na verdade elas estão flutuando lá dentro. Do próprio olho. Mas não de verdade. É como se fosse uma ilusão de ótica que acontece quando olhamos para algo muito claro. Que pode ser, como já falamos, para o céu, para a luz ou até mesmo para a tela do computador ou do celular. Geralmente acontece muito no banheiro. Quando você acorda de manhã, que ainda o seu olho tá meio carregando as coisas. Aí você olha lá alguma luz. Aí daqui a pouco você... Tem. E você também estiver fazendo força, né? Pronto. Aí já era. Mas quando você se espreguiça também. Ou então quando você regala o olho aqui, aí você olha. Aí tá passando de um lado pro outro, assim. Um negocinho assim, sabe? Aí você fica olhando. Aí do nada ele some. O nome desse fenômeno é moscas volantes. Mas não tem nada a ver com moscas insetos não, tá? Essas moscas volantes são na verdade minúsculas partículas que ficam flutuando dentro do humor vítreo. Que é o fluido gelatinoso que preenche o interior dos nossos olhos. Esse fluido é composto por 99% água. E para enxergar, a luz precisa passar por ele e chegar na nossa retina. Isso porque a retina é a camada do olho que percebe a luz. Enviando assim um estímulo luminoso até o nosso cérebro. E a retina fica lá no fundo do olho. E quando esse fluido do humor vítreo se solta da retina, são formados minúsculos grumos. Que podem ser fragmentos de tecido, hemácias ou aglomerados de proteínas que coagularam lá dentro. E é exatamente isso que fica flutuando pelo gel do humor vítreo. Impedindo assim, bem de pouquinho, que a luz chegue até a nossa retina. E engraçado que o nosso cérebro já vê isso, né? Ele não tá vendo na verdade, ele tá impedindo que a gente consiga ver com 100% porque tem essa paradinha que fica na frente. Então essas minhoquinhas que enxergamos, na verdade são os grumos que estão impedindo a luz de chegar na nossa retina. E aí que quando a gente então enxerga, né? Com essa paradinha impedindo 100% a chegada da luz até a retina. O nosso olho processa o que estamos vendo e envia para o nosso cérebro. A visão acaba chegando com algumas sombras, bem sutis. Que podem ser até mesmo meio transparentezinhas. Dando a impressão que estamos vendo coisinhas brancas dentro do nosso olho ou na nossa frente. E às vezes, galera, ela pode aparecer com pontinhos escuros, ou até mesmo algo mais compridinho, né? Como se fosse uma minhoquinha. Ou uns círculos. Tem gente que fala que vê como se fossem insetos, né? Porque tem um formatinho de inseto, ou até mesmo de teia de aranha, né? Que não é uma minhoquinha, mas que tá ali uma coisão pra cada lado. Na verdade, quando isso acontece, a sombra pode aparecer com qualquer forma estranha. E é por isso então que esse fenômeno recebeu o nome de moscas volantes. Outra coisa interessante é que esses pontos se movem de acordo com os movimentos oculares. Então por isso que às vezes a gente tem a sensação que eles estão andando. Porque na verdade tá tentando seguir eles, né? Aí o negócio vai... E às vezes quando você olha, parece que eles estão fugindo. Mas é só o seu olho voltando ao normal. Tá, mas isso é perigoso, né? Se eu enxergar esse negócio, eu preciso me preocupar com a minha visão? Alguma coisa tá acontecendo de errado com o meu corpo? Bom, galera, em geral não precisa se preocupar com isso. Porque de acordo com o hospital de olhos, esse fenômeno pode aparecer e desaparecer no campo de visão de qualquer pessoa. E com a idade aumentando, pode ficar ainda mais frequente. Isso porque, galera, o nosso olho é uma coisa muito complexa, né? É uma câmera biológica ultra high-tech. E quando a gente nasce, quando a gente é bem novinho, o humor vítreo, né? A gelatina e tudo mais, é bem grosso, é bem espesso. Mas com o passar dos anos, ele fica mais líquido e menos gelatinoso. E aí, então, é mais comum que ele se desprenda da retina. Formando esses pontos, impedindo assim a luz de chegar 100% até a retina. Criando essas sombrinhas na nossa visão. Isso não é nenhuma doença, tá? Não é nenhum risco, pessoal. É algo bastante normal e comum, sabe? Se você for um ser humano... Vai acontecer uma vez na vida. Pode acontecer. O problema mesmo é se você estiver enxergando minhoquinha transparente todo dia, toda hora. Aí você pode se preocupar mesmo. Se você aparecer muitas vezes acompanhando de flashes no seu olho, você pode estar com fotopsia. E aí, no caso, é bom você consultar um oftalmologista o quanto antes. Isso porque se for algo bem frequente, que até chega a atrapalhar a sua visão, você pode estar com algum rasgo na retina ou outra coisa. E isso é bem grave e pode causar problemas. Uma vez eu fui abrir uma cerveja, aí eu abri, voou a tampa no meu olho, e aí eu via tipo um flash assim, ó. Eu lembro, você falava. Alguém colocando uma mão assim, ó, um papel branco, sabe? Lembro. Aí eu fui no oftalmo e tal, ele olhou meu olho, olhou, 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 olhou. Primeiro foi uma mulher, a mulher dele. E aí ela foi e falou assim, peraí que eu vou ter que chamar meu marido, que ele era tipo o mais especialista. Aí ele olhou, olhou, olhou e falou assim, cara, tô enxergando aqui, mas quase nada, uma ranhurinha. Aí eu falei, ai meu Deus, vou ficar cego. Aí ele falou, o que que acontece? São várias camadas e várias lentes. Nesse impacto, deu uma pequena mexida que tá impedindo que a luz chegue 100%. Entendi. Aí eu falei, putz, mas posso ficar preocupado, né? Isso é sério? Ele falou assim, cara, é... não. Normalmente o gel vai se constituindo e volta ao normal, tá ligado? É igual a cirurgia. A cirurgia do meu olho que eu fiz, ele fez um corte, levantou, fez a incisão e fechou. Ai, imagina, velho, que agonia cortar o olho, velho. E no dia seguinte já tava tudo fechado. Foi um corte tão fino, que quando grudou, ele grudou de novo. Então, galera, fique atento. Uma coisa são essas moscas volantes, que são pequenas coisas que aparecem no nosso olho quando a gente esfrega o olho e tudo mais. Ó, outra coisa, não pode ficar esfregando o olho, porque aí você pode descolar sua retina e tudo mais. Isso, botar a bactéria pra dentro. Vamos fazer um vídeo, não coça o seu olho. Não esfregue o olho. Então, uma coisa são as moscas volantes, que é essas paradinhas normais que a gente vê uma vez ou outra. Outra coisa são flashes que aparecem na sua visão, que sim, podem estar atrapalhando a sua vista e é algo que você tem que correr atrás. E é por isso, então, galera, que se você estiver enxergando alguma coisa estranha demais, com muita frequência, é bom consultar um médico, não custa nada. Ele vai te avaliar e vai falar se tá tudo ok ou não. Mas se você já enxergou ou enxerga de vez em quando essas minhoquinhas voando no nosso olho, na nossa frente, fica tranquilo que não é nada pra se preocupar. É algo normal que acontece com todo mundo. E se isso nunca aconteceu com você, talvez você não percebeu. Mas com certeza já deve ter acontecido. E independente disso, visitar um oftalmologista a cada seis meses é bom. Até pra controlar o seu grau, caso você tenha alguma coisa ou venha a ter, né? Pra evitar até mesmo que algo pior aconteça na sua visão. Beleza, galera? E esse, então, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido. Esperamos que vocês tenham tirado essa dúvida que pode ter aparecido já uma vez ou outra na sua vida. E se você achou legal, já viu um negócio desse, deixe o seu like agora. E também envie para algum amigo também descobrir essas curiosidades. Deixe o seu like se você ainda não deixou, porque o like ajuda bastante a gente aqui do canal. E também escolha um outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Assista um outro vídeo que você ainda não assistiu, beleza? Bom, vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí